Descidado Tirei Meu maior cano, o que te faz? Peraí que o cara... Tem essa porta? Tem Fala que todos os meus são lábios Tá gravado Coloca alguma coisa aqui O que? O que? Coloca a tua cara Coloca mais um pé Um pé Um pé Que descanso Que descanso Ui, tira, o que a bó Tira No cabelo Caralho Certo, o que a bó Olha a minha boca Olha a minha boca Olha a minha boca Por favor, olha a minha boca Eu preciso Já, tá bom Já, eu quero ver seus pés